Música Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos de vocês, hoje gente eu vou fazer o parte 2 da cidade, mostrar para vocês outras coisas que existem na cidade aqui, porque tem pessoas que perguntaram para mim, fazer o parte 2, mostrar mais na cidade, as coisas aqui, então eu vou fazer isso hoje, nós vamos começar então o vídeo. Música Música O lugar que eu tenho agora, que é a escola, as escolas é assim, nessa forma aqui no Egito, a maioria das escolas fica nessa forma, é que outras escolas estão na frente também. Música Parece que é a mesma forma, né, essa escola aqui, esses escolas branco e azul, são os escolas dos taxis aqui, os escolas dos taxis aqui no Egito. Música Não é no Egito não, na minha cidade na verdade, porque, cada cidade tem, o táxi dela tem cor, aqui na minha cidade, a cor do táxi aqui, branco e azul, exatamente. Essa é a escola aqui. Porto da escola. Então, gente, agora a hora tá quatro e dezessete, a tarde. Hoje, eu só tá, sabe, tá de sabrecer, não sei como falar essa palavra, o bordeu só agora, vai começar agora, né, aqui eu tô em frente da igreja muito bonita aqui, vou mostrar pra vocês. Então, gente, a maioria das igrejas aqui no Egito ficam nessa forma aqui, acho muito bonito, né, eles ficam nessa forma aqui, vou mostrar pra vocês, outro lado na frente, isso aqui é o bordeu na frente, mostrar o outro lado, e na frente aqui também lá, na frente aqui também lá, tem uma mesquita na frente, igual, é normal aqui no Egito, você tem na mesma rua, igreja e em frente de mesquita, os dois lados, né, os dois ficam lá no mesmo no mesmo, no mesmo, no mesmo é uma rua, né. aqui, gente, na mesma rua tem a mesquita aqui, em frente da igreja aqui. E agora, gente, nós vamos para o outro borde da cidade, igual que eu falei pra vocês, o segundo borde eu vou na outra parte da cidade, então nós vamos, eu vou mostrar pra vocês como, tá, né, eu pego a balsa, talvez a balsa, tipo no avião, né, não sei como se chama, mas eu achei a balsa mesmo, vou brigar e nós vamos para a outra parte da cidade. Mas outra coisa também, gente, que vocês vão perceber, que é a cor dos carros aqui no Egito, tem todas as cores aqui no Egito, todas as cores no carro. Eu percebi no Brasil só tem branco, vermelho, o, é, cinza também, né, aqui no Egito tem mais cores, e quando você vai no Egito aqui vocês vão perceber isso. Eu acho porque os brasileiros gostam da cor preto e branco nos carros e cinza também. Não sei, comenta para mim o que vocês acham sobre isso, gente, mas aqui tem todos os carros nos carros aqui. Então, gente, estou aqui nessa rua aqui, tem essa fonte, fonte bonita, né, aqui. E na frente, gente, eu vou para essa, eu vou para essa estátua de novo, essa estátua aqui, que grande aqui na cidade. É a mais, a mais grande estátua da cidade aqui. Eu vou de novo aqui, andando, até eu chego para, até eu chego para essa balsa, né. Então, vou andar, só para vocês de novo essa, essa estátua. Tá muito frio aqui no Egito, porque tá, tá no inverno. Vamos lá. E aí, gente, cheguei aqui nessa brasa, e essa estátua grande também, muito grande mesmo. Porque olha as pessoas lá, pequenos, eles estão pequenos, né. É isso, a brasa está nova aqui. Muitas pessoas vindo aqui, vou achar a foto. É, aqui tem uma frase muito bonita aqui, mas não inglês e árabe. Por que eles não deixam o português também? Tem brasileiros que vão visitar aqui, gente, no futuro, né. Então, eles precisam colocar o português também, o espanhol, todas as línguas. Nós vamos, pessoal, atrás da, atrás da estátua. Nós vamos para na frente. Até tem essa árvore da, árvore da ano novo, não sei como se chama isso, Christmas. É, árvore da Natal, do Natal, né. Então, isso aqui é na frente da, deixa eu chegar aqui. Isso aqui é na frente da estátua, olha gente. Olha gente, na frente da estátua aqui. Eu acho muito bonito, olha. E aí, em frente da estátua de novo, o canal do Suez. Aqui, e gente, eu bordoço agora. Como vocês percebam, né. E aqui, porque agora está quatro e meia. Quatro e meia, o bordoço já. Porque é no inverno, é um dia mais, mais corto. Aqui... É, estátua na frente. Ela é muito grande, gente. As pessoas pequenas aqui. Vamos lá para essa balsa, para outra parte da cidade. Estou aqui de novo no canal do Suez. Vou chegar lá, nessa balsa lá. E gente, quero contar algumas coisas. Que essa balsa é de graça. Ninguém paga nada. Se você quer passar para outra parte da cidade, que está aí, lá. Você não precisa pagar nada. Isso é de graça mesmo. Ninguém paga aqui. E... Para andar lá, eu vou andar tudo isso para chegar, né. Acho muito longe. Olha, gente. Vou pagar... Eu vou andar tudo isso aqui. Muito longe ainda, mas tudo bem. Aí, gente. Suporto aqui que estou... Os turistas chegam aqui também, às vezes. Do navios, né. Eu vou chegar no... Acho no... No verão. Agora é o inverno. Ninguém chega aqui no inverno. Vamos lá. Vamos subir e andar. Está chegando lá. Oh, tem muitas pessoas que acham que Egito é sempre calor. Mas não é verdade, gente. Não é verdade isso. Egito, às vezes, é muito frio no inverno. E, às vezes, a temperatura chega a zero graus. Às vezes, negativo, né. Mas agora... Agora dez. Às vezes, cinco. Às vezes, nove, sabe. É muito frio, né. Então... Acredito não sempre calor, não. É, gente. Esse navio está baixando. Não sei, navio... Como se chama isso, exatamente. Navio pequeno. Então, está baixando e tem baixarinhos. Muitos baixarinhos aqui atrás. Acho que estou comendo peixe, né. Porque ela está fazendo um movimento e tem peixe, né. Eu não sei. Mas... Os baixarinhos... Estou seguindo eles. Eles estão... Seguindo, né. Eles estão... Eles estão se seguindo eles. Aí, gente. Eu cheguei... Essa bossa mesmo que eu vou pegar. É muito legal essa bossa. Tem... Tem duas que eu posso subir, né. Essa bossa é de graça, gente. Pra... Pra... Chegar lá noutra parte da cidade. Agora, gente. Essas pessoas vão descer agora. E... Os carros... A gente está dentro. Eu vou... Eu vou subir. É... Subir, né. Vamos lá. Então, gente. Eu vou entrar agora. Mas vamos entrar... E vamos ver... Como tá. Olha, gente. Sempre assim. Os carros vão... Os carros vão chegar agora. E... As pessoas também, né. Nós vamos para esse outro corte da cidade aí. Lá, né. Vou lá mostrar pra vocês... Essas mesquitas aí. Tem barulho aqui muito. Mas eu sei, gente. E aí... Esqueciandoi as casas de can這邊. O quê? Mas eu кажется. O quê? E assim... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí E assim ficou pronto. Aqui, gente, eu cheguei aqui nessa mesquita bonita aqui. Esse porte da cidade é muito famosa porque você pode focar você na Ásia, no outro continente, né? Então, eles falam assim, na minha cidade, porte na África e porte na Ásia. Então, basicamente, quando eu faço esse porte, eu tô na Ásia. Agora eu tô na Ásia aqui. Esse aqui, isso da mesquita na frente. Então, gente, essa cidade também é famosa como casas antigas das pessoas que foram aqui, os franceses ou ingleses, eu não sei exatamente, mas eu acho ingleses mesmo. Porque eles estão... Antes, os estrangeiros que estavam trabalhando no Canal dos Reis aqui. Então, eles estavam morando aqui nessas cidades. Mas agora, os egípcios que estão morando nessas casas e que estão trabalhando no Canal dos Reis. No Canal dos Reis não tem estrangeiros mais, né? Isso foi... Isso foi uma história muito antiga, né? Isso é uma mesquita atrás de mim. Mas nós vamos ver como estão essas casas. Será que parecem as casas do Brasil ou diferente? Nós vamos ver e conhecer. Então, gente, eu cheguei... Agora que eu tô no bairro que tem essas casas antigas, né? A maioria das casas aqui é assim. E essas casas foram os ingleses que fizeram, né? Os estrangeiros aqui foram no Egito no passado que fizeram essas casas. Mas agora, os moradores dessas casas, agora os egípcios. Diferente das casas do Brasil, né? As casas do Brasil é diferente, mas não muito. MCM é essa forma no Brasil, né? Mas a forma é diferente. E tem mais formas aqui também, mas eu preciso andar muito. Então, se você tá gostando desse vídeo, gente, deixa a curtir pra nós. Se você não inscreveu ainda, vale a pena, né? Pra escrever. Então, escreva, pelo amor de Deus. Tá? Tô andando muito pra vocês. Vamos ver outras casas aqui. Outras casas. Aí, gente. Encontramos outras casas aqui. Parece a mesma forma, né? Eu não sei, mas diferente um pouquinho. Então, essas casas aqui, gente, igual que eu falei, essas casas pra gente que trabalham no canal dos Waze, né? E eles ficam nessa forma aqui. Eles ficam nessa forma, assim. Fala pra mim, galera. O que vocês acham embaixo nos comentários? Comenta pra mim embaixo. Tá muito frio agora. Nossa. Porque o... Já o sol desabreceu, né? O bordo do sol já foi. E agora tá... Tá noite, tá vendo, né? Tá... Tá mais frio agora. Vai ser muito mais, mais frio. Olha, a casa... Nessa forma aqui. Meio essas vortas, pequenas, dessa forma. Acho muito bonita. Muito bonita mesmo. E outra coisa que eu quero contar pra vocês, gente, também. Quando você anda nas lojas aqui, você vai encontrar muitas lojas. Por exemplo, farmácia, supermercado, cafeteria. Você vai encontrar muitas lojas aqui. Todas as ruas você anda, né? Loja pra vender doces, né? Tudo, tudo. Vamos voltar pra África, gente. Vamos voltar pra África, gente. Então, gente, chegamos no fim do vídeo, porque tá noite agora, né? Vai ser muito noite e esse Luz vai de sobra em si. Então, vamos terminar esse vídeo agora. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa curtir pra mim, embaixo, né? E se inscreveu, se você não se inscreveu ainda. E comenta pra mim embaixo o que você acha sobre esse vídeo, tá? E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau.